Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 23 de dezembro, sexta-feira, né? Amanhã já teremos a grande missa, onde nós vamos celebrar este nascimento de Jesus, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, esta estrela que vai até a manjedoura, guia os seis magos, né? Esse casal que encontra um simples estábulo, né? Para poder ali dar a luz a um filho, né? Então, que esse momento que nós estamos vivendo, que a gente possa já ir se preparando, né? Estou muito, com muita fé que esse Natal vai ser diferente para você. Eu estou com muita fé que nesse Natal você vai passar o Natal com Jesus. O Natal com Jesus. E o que é passar o Natal com Jesus? É deixar de ter ali as festividades da família? Não, pode ter. Celebre sim, mas passar o Natal com Jesus é entender que eu preciso participar da missa presencial ali. Porque é o verdadeiro sentido da minha vida poder participar dessa missa do nascimento de Jesus. Então, fica o convite aí para vocês participar da missa do Natal do Senhor. Ainda estou aqui pensando qual vai ser o horário e o padre esqueceu, né? Mas quem acompanha a missa no nosso canal vai saber. Mas a nossa missa vai ser transmitida pelo YouTube, sim. Se você já se inscreveu no nosso canal aí, Hospital de Amor, né? E ativou o sininho, na hora que a gente entrar no ar, você vai poder rezar conosco. Tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, dia 23, o Evangelho é de São Lucas. Capítulo 1, versículos de 57 a 66 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? João, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João será, João é o seu nome. Essa foi, né, o que, isso foi o que João Batista escreveu na tabuinha. Então só pra gente relembrar, quando Zacarias estava no templo, o anjo apareceu pra Zacarias e disse olha, tua mulher vai ficar grávida, vocês terão um filho que se chamará João e ele vai ser o precursor. E naquele momento Zacarias duvidou, mas como? Já somos velhos? Não tem mais jeito não, né? E aí, que o impossível pra Deus se torna possível. Só que pelo fato de Zacarias ter duvidado, ele fica mudo. E eu fico pensando que tem muitas pessoas que acabam ficando mudas mesmo, por não conseguir acreditar em Deus. Elas acabam ficando tão sem palavras, né, diante de uma realidade onde a vida, ela fica muito no concreto, entende? Tudo não consegue ir além do que pode ser visto, pode ser tocado. Gente, fica muito vazio. A fé e a esperança nos leva a ir além. E é tão bom quando a gente consegue ir além. É tão bom quando a gente consegue na nossa vida dar esse passo a mais. E aí, então, João Batista, perdão, Zacarias esteve todo esse tempo com sua esposa, né? Quando nasceu o filho, tem que fazer a apresentação, dar o nome. E geralmente o costume era dar o nome do pai. Até hoje nós temos que o primogênito geralmente tem o nome do pai. E ali no final fica Júnior, ou o nome do pai, no final fica filho, né? E a Isabel falou, não, ele vai se chamar João. E por que que Isabel fala? Porque Zacarias estava mudo. Quem fazia essa parte era o homem. E ali como Isabel fala um nome que não fazia sentido, eles perguntam para Zacarias, tipo, Zacarias, você que decide. E naquele momento Zacarias fala, João é o seu nome. Por que que Zacarias fala que João é o seu nome? Porque foi o anjo que falou para Zacarias que ele colocaria o nome no filho de João. Entende? Quando Zacarias fala que João é o nome da criança, Zacarias está dizendo, eu acredito que essa gravidez foi por obra de Deus. Gente, isso é muito bonito porque é conseguirmos, é a capacidade de conseguirmos enxergar as coisas da nossa vida como obra de Deus. Tem muitas pessoas que estão enxergando as coisas da vida como coincidência. Tem muitas pessoas que estão enxergando as coisas da vida como, Ah, nossa, mais um fato, como sorte. Passe a enxergar as coisas como obra de Deus. Passe a enxergar as coisas como obra de Deus. Zacarias enxergou. E ali então sua língua se solta. E ao se soltar ele consegue louvar, glorificar, bem dizer. As pessoas ficam assustadas pensando o que virá a ser este menino. Ou seja, nós sabemos o que virá a ser. Sabemos tudo aquilo que ele fez como precursor. Mas o ponto central de hoje é este alguém que sai da incredulidade e vai para a credulidade, para a fé. Ele saiu de uma falta de fé e foi ali por uma fé verdadeira. E não que ele não era um homem temente a Deus. E é muito importante isso. Porque nós corremos o risco de sermos pessoas de dentro da igreja, mas sermos fracos na fé. Que nesse dia 23 de dezembro a gente possa ter mais fé. E que a gente consiga enxergar a ação de Deus mesmo na nossa vida. Acreditar, olha, é obra de Deus. É algo que eu batalhei, eu conquistei, mas é obra de Deus. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.